Santa Rosa, um prefeito que foi lá. Nunca, na história de Caxias, um prefeito pisou lá. E eu tenho quebrado esse paradigma. Eu já fui lá seis vezes como prefeito. E levando serviço. Quer dizer, então assim, e agora nós vamos levar água. Água é vida. Eu sei que a estrada tem problema, asfalto tem problema, tudo pode ter problema. Mas sem água ninguém vive. Sem a estrada a gente vive, mas sem água ninguém vive. Então nós vamos levar o bem maior que a água. Quero parabenizar a todos do povoado Santa Rosa, povoado Aliança, que com maestria ontem fizeram um grande evento. E eu ainda saí de lá, dona do evento, e fui visitar uma senhora chamada Querida, conhecida como Querida, que ela fez ontem fazia 52 anos. Quando eu entrei na casa dela, ela não acredita, ela estava na cozinha. É o prefeito aqui na minha casa? Eu disse sim. Eu só vim lhe desejar parabéns, que Deus possa lhe abençoar. Eu não acredito que o prefeito está na minha casa. Eu disse sim, estou aqui na sua casa, lhe abraçando e parabenizando. Eu tenho parabéns, né? Essa humildade, Renato, de estar dentro da casa, lá na cozinha, conversando, abraçando, é o que me faz com que eu possa continuar com força para hoje trabalhar, amanhã trabalhar, claro. E eu fui muito bem recebido. Então, parabéns a todo o povoado Santa Rosa, Aliança. Só fazendo a comparação, o ano passado, em quatro anos, quatro poços. Nós já vamos ir mais de 20 poços até esse ano, e agora eu trouxe mais 30 numa gestão só. Então, senhor, a quantidade de poços que iremos perfurar é a quantidade de tempo que iremos permanecer na prefeitura. Deus sabe. E senhor, eu só quero lembrar, eu só lembrando aqui, que o senhor anunciou lá que vai construir uma ponte lá, né? Vai construir uma ponte ligando o povoado Santa Rosa e São Pedro. Essa é a vantagem de um prefeito mais popular. Ele conhece a zona rural, conhece a zona urbana, ele anda, ele sabe onde fica e conhece as pessoas. E assim eu procuro fazer, tá? Então, assim, ó, falando com a questão da saúde, da planificação. Planificação hoje...